Fala pessoal, pessoal de segunda fase em direito administrativo, sei que você tá curioso, tá curiosa pra ver como é que você vai resolver as questões subjetivas para tua prova de segunda fase. Eu sou a professora Viviane Delgado e nesse tempinho nós vamos ver como nós vamos responder questões de segunda fase do exame de ordem, tá bom? Pessoal, se liga, não adianta você focar 100% do seu tempo para resolver a peça. Claro que você aprender a construir a peça é importante, claro, para em cinco pontos a construção da sua peça, tá? Mas responder as questões subjetivas também valem cinco pontos, então não adianta você focar somente em um, você tem que focar nos dois, tá? E aqui na nossa aula vocês vão ver como é fácil, como é tranquilo responder as questões de direito administrativo. Então, ó, você já, assistindo essa aula você vai ter a certeza que escolheu a segunda fase certa, né? Que é a segunda fase em direito administrativo, que é a segunda fase mais fácil, beleza? Então, ó, primeiramente como é que você entra em contato comigo? Você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que, olha só, é o prof.viviane delgado, olha só. A dúvida que você tiver, manda lá para o meu Instagram, que vai ser uma alegria, olha só, uma alegria, né? Está respondendo vocês, beleza? Professor, eu não tenho um Instagram, como é que eu vou entrar em contato com a senhora? Não tem problema, então você deve ter algum e-mail, ó, manda aqui, ó, a tua pergunta para o prof. Dessa vez, sim, o ponto, tá? Viviane Delgado, arroba gmail.com, que também vai ser uma alegria eu estar respondendo as suas questões, tá? As suas perguntas, né? Se passar questões também, você pode me enviar, que vai ser uma alegria responder com vocês, beleza? Bom, pessoal, sem mais delongas, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira questão, beleza? Vamos lá! Bom, letra A, vamos embora, primeiramente conversar um pouquinho o que seria nepotismo. Pessoal, o nepotismo, nós vimos, né? Vocês já estudaram o nepotismo, quando estudaram o direito material, na parte de princípios. É, exatamente. Vimos no princípio da impessoalidade, a possibilidade de ser figura do nepotismo. E o que seria esse princípio da impessoalidade? Vocês viram o quê? Vocês viram que o administrador público, na hora de gerir ali a administração, ele deve se pautar de forma impessoal. Ele não pode colocar ali, ó, questões subjetivas, questões pessoais na hora de gerir a administração, na hora de coordenar, né? Ali, ali, a administração pública. Não, ele vai agir de que forma? Ele vai agir, ó, de forma impessoal. Ele não é detentor da coisa pública, tá? Ele não é detentor da coisa pública. Ele apenas gere, ele apenas administra a administração. E por conta disso, por conta disso, na hora que ele for atuar, ele tem que agir, ó, com a não discriminação. Quando eu falo não discriminação, eu tô dizendo, ó, que ele deve ser, ó, tem que fechar os olhos para quem ele está aplicando aquele ato, tá? Ou seja, ele não pode tirar privilégios de quem tem privilégios, né, discriminar para dar preferências a alguém e nem, ó, discriminar para tirar, né, garantias de alguém, né? Por exemplo, galera, por exemplo, imagine que ele é responsável por fazer uma triagem ali de um hospital público, tá? De fazer uma triagem no hospital público, né, de dizer quem é o mais grave, qual é o médio grave, qual é o bem grave, né? E fazer essa triagem das pulseiras verde, amarela e vermelha, por exemplo. Aí vê, chega um amigo dele, tá, chega um amigo dele com a dor de cabeça, aí ele diz, não, você é meu amigo, vou dar a você a pulseira vermelha, que é, ó, algo grave, que é urgente, então você vai entrar logo na fila. Então, percebe, ele está agindo com discriminação, como? Discriminação de forma positiva. Ele está dando privilégio a esse amigo dele, que não deveria ter dado esse privilégio, ele não deveria ganhar a pulseira vermelha, ele estava com a dor de cabeça, ele deveria ganhar a pulseira verde, porque é menos grave, tá? Da mesma forma que ele não pode discriminar para tirar a garantia de quem tem, por questões subjetivas. Imagina que ao invés de chegar um amigo dele, chegasse um inimigo, um inimigo com uma doença bem grave, né, passando mal, e ele fosse, né, e desse para ele a pulseira verde, e disse, olha, seu caso não é muito grave, então, ó, tu vai sentar e esperar aí algumas horas. Percebe que ele discriminou para mais e para menos? Então, ó, ele não pode agir com essa impessoalidade. Ele também não pode agir de forma impessoal para promoção pessoal, né, ou seja, ele não pode fazer propaganda dele mesmo, ele não pode utilizar nome, símbolo, cores para fazer a sua divulgação pessoal, né, imagine, imagine o caso de um prefeito que para comemorar ali o dia da cidade, resolve pintar toda a cidade com a cor do partido, né, imagine que a cor do partido seja roxa, ele resolve pintar toda a cidade de roxo, galera, ele não pode fazer isso, porque ele está agindo com promoção pessoal, tá? E também referente ao princípio da impessoalidade, conversamos sobre o nepotismo, que é o objeto aqui da questão. O nepotismo, pessoal, o que que é o nepotismo? É a vedação, é a vedação para nomeação de parentes até o terceiro grau. Vedação para quê? Vedação para nomeação de cargo em comissão. Cargo em comissão para funções, né, de direção, chefia ou assessoramento. E onde é que está isso, Viviano? De onde você tirou? Está na súmula vinculante número 13. E se é súmula vinculante, ela só pode ser expedida por quem? Muito bem, pela Suprema, pelo Supremo Tribunal Federal, né, só o STF pode expedir súmula vinculante. E na súmula vinculante número 13, ela consta, ela veda, tá? Ela veda a nomeação de parentes, tá? Até o terceiro grau. E a questão quer saber se essa proibição, ela vai alcançar as empresas estatais. A questão fala aqui das empresas estatais, que é formada pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. Será que veda? Será que veda também? Ou será que ela só vai vedar ali os entes da administração direta? Vamos dar uma olhadinha na súmula vinculante número 13? Olha só. Nomeação de cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral ou por afinidade até, ó, terceiro grau. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, bota ali, ó, chefia, ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta, opa, indireta. Pessoal, quem é que faz parte? Quem é que faz parte da administração direta? União, estados, distrito federal e municípios. Indireta, autarquias, fundações, olha elas aqui, olhem elas aqui, sociedade, economia mista e empresas públicas. As duas empresas estatais. Logo, logo, qual é a nossa resposta aqui? Como é que você vai responder essa pergunta na tua prova? Você vai colocar aqui, que na verdade, abrange sim as empresas estatais, visto que elas fazem parte, elas são entes pertencentes à administração indireta, com força da súmula vinculante número 13. Ou seja, vamos lá, você vai colocar assim, né? Abrange, né? Ele tá falando se, exceto as empresas, você falar que não, né? Ele tá errado. Por quê? Segunda súmula, vinculante número 13. A prática do nepotismo. Veda a nomeação de parente até o terceiro grau. Para os cargos de direção, chefia ou assessoramento da administração direta e indireta. Beleza? Você vai construir dessa forma. Não é só jogar a súmula vinculante número 13, não. Você vai explicar por quê, né? Por quê que as empresas estatais, né? Para as empresas estatais também é vedada a prática do nepotismo. Beleza? A justificativa legal é realmente a súmula vinculante número 13. E aí você pode ainda citar o princípio, a lei da impessoalidade, né? Que normalmente traz relativa à súmula vinculante número 13. Tranquilo, então respondemos aí a nossa letra A, né? A letra A da nossa primeira questão. Vamos lá para a letra B. Baseado no fundamento da proteção à moralidade administrativa, lei estadual pode ampliar a vedação ao nepotismo para os cargos de provimento efetivo por concurso público. E aí, vê, será que uma lei estadual pode ampliar os casos de nepotismo para os cargos de provimento efetivo por concurso público? Pessoal, isso é uma pegadinha de prova. É uma pegadinha porque você está ali, nervoso, há pouco tempo, 5 horas só. Não se engane, tá? 5 horas é pouco tempo de prova, né? 5 horas só para resolver e aí você lê, caramba, cargo de provimento efetivo. Aí na tua cabeça, sabe o que você lê? Você vai ler, é, cargo em comissão. É, acontece, né? Tem que ler com calma. Pessoal, cargo de provimento efetivo por concurso público? Não, não abrange a súmula vinculante número 13. Como assim, Viviane? Poxa, imagina o seguinte, imagine que você é irmão do prefeito, tá? É irmão do prefeito. E sair um concurso público para o município, né? Para você trabalhar no município onde seu irmão é prefeito. Concurso público. Para cargo efetivo. Você vai passar nesse concurso público. A súmula vinculante número 13 vai vedar a tua nomeação para cargo efetivo. Não, não. Porque você passou no concurso público. Não é para nomeação de cargo em comissão. É para concurso público. Imagine você foi fazer um concurso para professor do município, né? E seu irmão é o prefeito. Aí você passou no concurso para professor do município. E você, para cargo efetivo de professor do município. E você não vai poder assumir. Por quê? Porque seria nevotismo? Claro que não. Você passou ali, ó. Impede igualdade com todos os outros candidatos a professor. Percebe que o fato de você ser irmão do prefeito não te deu nenhum privilégio a mais. Você fez uma prova igual os outros professores. Entende a diferença? Então, ó. Cuidado que isso é uma pegadinha de prova. E está tipificado na nossa Constituição Federal. Como é que eu vou responder essa letra B? Gente, o artigo 37 da Constituição Federal é o artigo, né? Que iniciamos conversando, né? De como a administração pública é gerida. E olha só. Olha só o que diz aqui o artigo 37 da Constituição Federal nos incisos 1 e 2. Inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preençam os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Aí, olha só. Inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, investido no cargo público depende de aprovação, de acordo com a natureza e complexidade, tá? Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei por livre nomeação e livre exoneração. Logo, logo, logo. O fato de você ingressar naquela administração pública ao qual seu parente faz parte, não fere a súmula vinculante número 13, beleza? Se cair algo nesse sentido, você já vai saber responder. Tranquilo, gente? Vamos para a nossa segunda questão, simbora. Joana reside na cidade de Aurora, né? Residente, né? Residente na cidade de Aurora, não pagou a conta de energia elétrica em virtude de esquecimento. Ela esqueceu de pagar ali a conta de energia elétrica. Por essa razão, a concessionária de serviço de energia elétrica, né? Interrompeu o fornecimento do serviço na residência de Joana. Aí, ó, letra A. Ao interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica na residência de Joana, a concessionária estaria violando o princípio da continuidade do serviço público? Letra B. O corte da energia elétrica, no caso, em questão, poderia acontecer na véspera de Natal. Pessoal, eu estou sentindo que a FGV vai cobrar essa questão. Ela não cobrou ainda na primeira fase. E acredito que ela vem na segunda. Por quê? Gente, serviço público. O princípio da continuidade do serviço público. A regra é que o serviço público é o quê, gente? Contínuo. Ele não vai ocorrer o quê? Paralisações. Não vão ocorrer paralisações na prestação desse serviço público. Tranquilo? Porém, existem exceções a esse princípio da continuidade do serviço público. Ou seja, exceções em que o serviço público pode ser paralisado e não vai estar ferindo o princípio da continuidade do serviço público. Temos como exemplo a greve. Greve para os servidores civis. Lembrando que a greve é vedada para quem? Para os militares. E por entendimento agora dos tribunais, também para todos os agentes da segurança pública. Cuidado, cuidado com isso. Que pode vir na tua prova também. Hoje é vedada a greve para os militares. A Constituição já trazia isso. A vedação ao quê? A greve e a sindicalização, tá? E agora também, essa vedação, a greve dos militares, foi ampliada para todos os agentes da segurança pública. Ou seja, policial civil, policial militar, policial rodoviário. Policial militar já era, né? Policial rodoviário federal, policial federal, guarda municipal, agente penal, né? Na verdade, polícia penal, que antigamente a gente chamava de agente penitenciário, né? Ou seja, todos eles da segurança pública não podem fazer greve. Tranquilo? Cuidado que pode ser que venha na tua prova também, esse entendimento. Tranquilo? Mas, ó, greve é uma exceção também da paralisação do serviço público. E também, gente, e também a própria lei 8987. A lei 8987, que é a lei que trata sobre concessão e permissão de serviço público, ela traz algumas situações em que o serviço público, ele vai poder ser, sim, paralisado, tá? E não vai estar ferindo o princípio da continuidade do serviço público. O artigo 6º, o artigo 6º, o parágrafo 3º dessa lei, traz especificamente quais são esses, é, essas condições. Vamos dar uma olhadinha no parágrafo 3º do artigo 6º, olha só. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço à sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivado por razões de ordem técnica ou segurança das instalações e por inadimplemento do usuário considerado o interesse da coletividade. Então, perceba que no caso de urgência, né, emergência aqui, né, emergência, caso de emergência, e após... Prévio aviso Após prévio aviso, nos casos de reparação técnica e inadimplemento do usuário. Perceba que, para esses dois casos, eu preciso de um prévio aviso, né, isso aqui, tranquilo. Pré-emergência, não preciso desse prévio aviso, tá? Beleza, gente? Então, ó, a questão, ela falou que Joana esqueceu de pagar a conta, logo, ela está inadimplente. Está inadimplente. Se ela está inadimplente, ela pode ter o serviço paralisado? Sim, inadimplemento do usuário, né? Ela esqueceu de pagar a conta de energia, acontece, né, às vezes a gente conta... Acaba pagando a conta do mês subsequente, ou às vezes acaba esquecendo mesmo. Uma vez eu esqueci de pagar a conta de... não foi de energia, mas do celular, né, a conta do celular. Esqueci completamente, na minha cabeça eu tinha pago, de repente, aquela ligação chata da Tim, que você fica, né, ignorando a ligação, né, agora que já vem com três na frente, que você ignora, né, vai ignorando. Só que, dessa vez, eles estavam certos, eu tinha esquecido de pagar. Aí ele, ó, Viviane, não visualizamos o pagamento. Aí eu fiquei, caramba, que dia hoje? Estava meio perdendo tempo, eu disse, caramba, esqueci realmente de pagar. Acontece. Aí, nesse caso, aqui a concessionária de energia elétrica, é claro que ela pode cortar a luz de Joana. Perceba que, na questão, em nenhum momento, falou-se que Joana tinha algum problema de saúde que dependia da energia elétrica, e em nenhum momento a questão falou que foi observado o interesse da coletividade. Por quê? Vamos lá, vamos aprofundar essa questão. Por quê, ó, gente? Vamos voltar aqui. Se na questão falasse, tá, que ao invés de dizer, nesse caso de Joana, falasse o seguinte, dissesse que Joana, ela dependia ali de aparelhos do home care, né, o que é home care? Quando você está doente e você é cuidado em casa, tá, e aí precisa, tá ligado a aparelhos, precisa desta unidade de saúde, né, em casa, e aí você depende, tá, daquela energia para viver. É por isso, gente, que questões de prova, vez ou outra, vem trazendo hospitais. Vê, se eu esquecer de pagar a conta de energia elétrica da minha casa, né, por inadimplemento do usuário, a Neoenergia, que é a concessionária aqui de Pernambuco, ela pode, ó, paralisar o serviço. Pode. Na minha casa, eu, graças a Deus, né, o prejuízo que eu teria seria de estragar alguns, algumas comidas na geladeira, mas seria o maior prejuízo que eu teria, né, e desconforto, né, também. Mas, é, diferentemente da Neoenergia, cortar a energia de um hospital. Se ela cortar a energia de um hospital, vai ter o mesmo prejuízo e cortar a energia da minha casa? Claro que não. Se ela cortar a energia de um hospital, literalmente, ela vai estar matando algumas pessoas. Então, ó, cuidado, a questão pode trazer isso? Se a questão trouxe, que está sendo respeitado ali, né, que aquele ato, algum ato, foi determinado como interesse da coletividade, se liga nesse nome, interesse da coletividade, você já sabe que o serviço público, ele não pode ser paralisado por inadimplemento do usuário. Já caiu uma questão, acredito que foi uma questão de prova para a magistratura, que trazia, tá, pode cair algo parecido para vocês, que trazia o seguinte, era uma questão de um poste, energia elétrica de uma rua. A questão dizia que a rua era muito perigosa, era muito violenta, e o fato de não ter energia elétrica naquele bairro, naquela localização específica, estaria contrário ao interesse da coletividade, que inclusive, né, os moradores tinham entrado com uma ação judicial, e que o juiz tinha declarado aquela região. Ou seja, o fato de precisar de energia elétrica naquela região, como interesse da coletividade, a questão dizia isso. E aí a questão queria saber se poderia ser cortada a energia elétrica daquela região ali, por inadimplemento, de um município, foi algo assim. E aí a resposta é que não, tá, não. A administração, na verdade a concessionária, ela vai procurar outros meios, ela vai executar aquela dívida de outras formas, mas ela vai continuar a prestação do serviço público. Ela não vai cortar a energia do hospital, porque um hospital, né, não precisa nem questão dizer que um hospital, você tem que respeitar o interesse da coletividade, claro, claro, ela vai executar de outras formas ali, ó, pra reaver aquele dinheiro. Mas, vai continuar a prestação do serviço. Beleza? Tranquilo, gente? Então, ó, a letra A, então, nós já respondemos, né, que ela fala que ao interromper o serviço de fornecimento, a concessionária estaria violando o princípio da continuidade? Não. Então, aí se eu colocar, pois, de acordo com o artigo, artigo 6º, parágrafo 3º da lei 8987, aí você vai colocar lei de serviços, né, lei de concessão e permissão de serviço público, ou pode colocar lei de serviços públicos, tá, também. Vai explicar, tem algumas situações em que, né, o serviço público vai poder ser paralisado, aí você coloca, tá, aqui. Especificadamente no inciso 2, no caso ainda de implemento do usuário, pode haver a paralisação e não vai ser considerado descontinuidade do serviço, tá. Você responde baseado no artigo 6º, parágrafo 3º da lei 8987, 95, que é a lei que trata sobre concessão e permissão de serviço público. Beleza? Temos a resposta aqui da letra A. Letra B. Galera, coloca aí uma estrelinha. Um sol. Um sol. Não sei desenhar muito bem um sol, mas esse aqui, parece uma aranha, mas é um sol. Uma lua, o que você quiser aqui na letra B. Por quê? Em 2020, essa lei 8987, ela foi alterada. Foi acrescentado o parágrafo 4º a este artigo 6º. E até então não foi cobrado em prova. Então, assim, é 2020, faz pouco tempo, e ainda não foi cobrado em prova. Então, assim, eu estou achando que pode ser que venha uma questão que trate sobre esse parágrafo 4º do artigo 6º. E o que diz o parágrafo 4º do artigo 6º? O parágrafo 4º, pessoal, do artigo 6º, fala que pode ocorrer a paralisação, né, olha só. Que, no caso de inadimplemento do usuário, no caso de inadimplemento do usuário, o serviço não vai poder ser paralisado. Nem na sexta-feira, nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado, e nem no dia anterior ao feriado. Que é o que a gente chama de véspera de feriado, né. O artigo 4º fala isso pra gente. Por quê? Porque, quer ver, imagina, imagina que você acaba tendo a energia cortada na véspera de Natal, né, imagina. Pra você resolver essa situação, iria demorar muito mais, né, na véspera de Natal, o pessoal não estaria trabalhando, né, eu iria trabalhar até meio-dia, e dia 25 seria fechado. Imagina que você ia resolver aquela situação só depois. E se caísse num sábado, né, ia ter domingo, enfim, ia demorar muito mais. Por mais que houvessem plantões, iria demorar muito mais. Então, por conta disso, a lei foi alterada, tá, e hoje não pode ser paralisado o serviço público por causa de inadimplemento do usuário, se liga, que é só nesse caso. No caso de inadimplemento do usuário, não pode ser paralisado nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado e nem na véspera de feriado. Viviane, onde é que tá isso? Olha só. Parágrafo 4. Parágrafo 4 aqui. A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso 2. Qual é o inciso 2? Tá aqui, ó. Do parágrafo 3º deste artigo 6º, não poderá iniciar-se nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem no feriado e nem no dia anterior ao feriado, que é a véspera de feriado. Logo, qual é a resposta aqui da nossa questão? Ele pergunta se o corte de energia elétrica, nesse caso, poderia acontecer na véspera do Natal. Você tá ali, então, ó. Você vai poder ligar a sua árvore de Natal com todas as luzinhas possíveis, tá? Porque não vai poder ser paralisado nem na véspera de Natal, tá? Nem no Natal. E se no outro dia for um sábado também não, e se no seguinte for um domingo também não, só vai cortar a tua energia depois. Você conseguir, ó, ficar esses dias com a sua árvore ligada ali, né? Aproveite, porque não vai poder ocorrer essa paralisação, não. Beleza, pessoal? Então, ó, como eu falei, eu tô apostando bastante nessa parte do parágrafo 4º, que eu acho que vem realmente uma historinha bem interessante pra você dizer se pode paralisar na sexta, sábado, domingo, feriado ou véspera de feriado. Beleza? Então, ó, mais essa dica para vocês. Vamos lá, né? Porque aqui, essa aula seria algo bem... Como uma revisão mesmo, né? Pra vocês terem ideia como são as questões de segunda fase. Então, ó, é uma revisão. Por isso que eu não tô me aprofundando tanto no assunto, mas, né? Qualquer dúvida que você tenha a respeito, tanto de agentes públicos, tanto do princípio da impessoalidade, né? Que foram os dois assuntos que nós comentamos na primeira questão. Então, quanto aqui a parte de serviços públicos até então, manda lá direct pra mim, manda lá direct pra mim, com a dúvida que você tiver, que vai ser uma alegria responder estas dúvidas, né? Pra vocês. Tranquilo? Então, vamos lá para a terceira e penúltima questão. Né? Aqui. Vou pra cá. Andou. Vamos, segura mais a terceira. É porque eu tenho um problema com números, né? Você que é meu aluno já sabe. Eu tenho problema com números. Então, assim, eu troco. Inclusive, às vezes eu olho a lei, gosto de olhar a lei e escrever a lei. A lei, porque às vezes, por exemplo, a lei 8, 9 e 8, 7. Às vezes eu falo 8, 9, 8, 8, 9, 7. Eu troco. Então, por isso que eu trago aqui, escrevo pra vocês e às vezes eu troco os números. Não troco a lei pra vocês, tá? Vocês vão ter sempre a lei certinha. Não se preocupa com isso, tá? Vocês vão ter a lei certinha. Mas falando que eu troco, quando eu tô, às vezes, falando, mas, ó, tá aqui a lei certinha pra vocês. Mas, nunca falei em aula, tá? Troquei, assim, em aula, por exemplo. Nunca aconteceu, não. Mas, na minha vida pessoal, por exemplo, às vezes eu troco o nome de gente. Então, tem esse problema. Então, por isso que eu coloquei a segunda questão, mas é a terceira. Vamos lá. Marcel, servidor público federal, foi acusado de cometer falta grave no âmbito da repartição. Ao tomar ciência que seria instaurado um processo administrativo disciplinar, opa, opa, processo administrativo disciplinar, contra ele, decidiu procurar um advogado. Mas, foi informado por outro servidor que não havia necessidade. Diante disso, responda. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar é inconstitucional. B. Caso a acusação de falta grave, que é grave, tenha sido feita por carta apócrifa, o palio poderia ter sido instaurado, opa, vamos lá. Primeiro, o que seria um PAD? Galera, o PAD está previsto lá na Lei 8.112, que é a Lei dos Servidores Públicos Federais. É 8.112 mesmo, não troquei não. 8.112, que é a Lei que traz os servidores públicos federais. Quando o servidor público comete alguma infração administrativa grave, ele vai ter que passar por uma investigação. Ele vai ter que passar por uma investigação que vai gerar a instauração de um processo administrativo disciplinar. Por quê? Nesse processo administrativo disciplinar, vai ser apurado se ele realmente cometeu aquela falta grave. E nesse processo administrativo disciplinar, vai ter que ser respeitado o quê, galera? O contraditório e a ampla defesa. A letra A quer saber se ele pode se defender sozinho, sem advogado. Imagina, imagina que ele está respondendo um processo administrativo disciplinar e ele diz, não, eu não quero contratar advogado nenhum, não. Eu mesmo vou apresentar minha defesa aqui. Eu mesmo vou escrever minha defesa porque eu sou o servidor, mas, por exemplo, eu estou cursando direito, ou então tenho algum conhecimento, ou até não tenho nenhum conhecimento jurídico, mas também não quero advogado. Eu mesmo quero fazer minha defesa. Será que ele pode fazer isso? A falta de defesa técnica gera a invalidade do padre? Temos uma súmula e se você está estudando para a segunda fase do exame de ordem, precisa se ligar nas súmulas. A FGV, ela está com a predileção... Ela está adorando. Está colocando ali no coraçãozinho, súmula. Se vocês pesquisarem as últimas provas, vocês vão ver que raramente ela não está pedindo súmula. Raramente não está caindo súmula. Por isso que aqui na nossa aula, eu estou priorizando. Veja que eu já falei na súmula vinculante número 13. Vou trazer aqui mais outras duas súmulas. As outras duas súmulas. Por quê? Tinha-se uma discussão de que, primeiramente, seria obrigatória a presença de advogado no processo administrativo disciplinado. E tínhamos uma outra discussão dizendo que o fato de ter advogado, de ter defesa técnica no PAD também seria inconstitucional. É, tinha discussão nesse sentido. Acredite se quiser. Tinha gente discutindo isso. Dizendo assim, poxa, ter advogado no processo administrativo disciplinar fere ali a Constituição. Tinha essa discussão também. E, para acabar com essa discussão, foi ali, aqui, foi promulgada a súmula vinculante número 13. E ser vinculante, só pode ser, do STF, quem foi? STF. que fala a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não, não ofende a Constituição. Né? Até rimou. Se você, essa súmula vinculante número 5, a súmula vinculante número 5, ela cancelou a súmula 343 do STJ. Né? Que dizia que era obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Se liga, essa súmula 343 ela foi cancelada, tá? Ela foi cancelada em virtude da gente utilizar a súmula vinculante número 5, tá? Então, ó, cuidado, se você for ler a 343, ela foi cancelada e não é mais obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar não, tá? A falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição Federal. Beleza? Olha só, súmula vinculante número 5. Letra B, né? Então, sua resposta aqui, você pode colocar sua resposta, você pode copiar aqui, ó. Segundo, a súmula vinculante número 5, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. você vai, pessoal, reproduzir o que diz a súmula vinculante número 5. Beleza? Letra B, olha só, caso, caso, acusação, caso, acusação feita, é, é, acusação de falta grave tenha sido feita por carta apócrifa, o que danado, o que danado é carta apócrifa, gente, carta apócrifa, ela é o quê? O que é algo apócrifo? Apócrifa é que não tem assinatura. Se não tem assinatura, é o quê? Se não tem assinatura, é o quê, pessoal? Carta anônima, é, exatamente, ele quer saber o quê? Caso, acusação de falta grave tenha sido feita por carta anônima, O PAD poderia ter sido instaurado? Então, pessoal, como assim? Imagine que a administração pública recebeu uma carta apócrifa. Caio tem uma questão parecida na primeira fase, tá? Por que eu estou trazendo aqui para a segunda fase? Porque pode vir com esse nome apócrifa, pode vir, pode vir, né? Nós vimos, inclusive, quando a gente está corrigindo a prova, a gente viu, caramba, caramba, isso pediu na primeira fase e algo parecido pediu na segunda também, então, ó, pode vir na tua segunda fase. Então, vê, a administração pública recebeu uma carta sem assinatura, que é uma carta apócrifa, uma carta anônima, uma denúncia anônima, dizendo que fulano, servidor, tinha cometido uma falta grave. Receber essa carta, né, receber essa carta anônima, por si só, já autoriza o início de um PAD. Aí, ó, a questão, ela é bem limitada, fala, caso a acusação de falta grave tenha sido feita por carta apócrifa, o PAD poderia ter sido instaurado, aí você vai colocar, de acordo com a súmula número 611 do STJ, desde que devidamente motivado, desde que devidamente motivado, vamos ler, desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, opa, a denúncia anônima pode ser carta apócrifa, em face do poder dever de auto-tutela e imposto à administração. Coloquei aqui porque eu estou sentindo que pode vir esse nomezinho aqui na tua segunda fase. Pode falar de carta apócrifa, carta apócrifa é sem assinatura, ou seja, não deixa de ser uma denúncia anônima, mas você vai responder o seguinte, você vai responder o que diz a súmula 611 do STJ, aqui é o STJ. Você vai copiar isso aqui, desde que devidamente motivado e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder dever de auto-tutela e imposto à administração. Então, essas duas perguntas foram respondidas por súmulas, súmula vinculante, número 5 e a súmula 611 do STJ. Então, você vai me dizer depois, passou a tua prova, você vai me dizer, me diga por direct, professora, caiu súmula, manda lá, a FGV, ela está adorando colocar súmula, está adorando, então assim, a probabilidade de vir súmula como resposta da tua prova, estou sentindo que vem uma súmula aí, vem alguma súmula, a probabilidade de vir uma súmula é grande, é grande, por isso que eu coloquei essas duas, mas as outras súmulas a respeito de direito administrativo, vocês já devem ter visto, até com o professor André Albuquerque também, e aí, pode vir na tua prova. Beleza? Última questão, quarta questão, são somente quatro questões, tá? Subjetivo, veja a tua segunda prova, divididas em A e B, que ao todo ficam sendo oito, né? Mas vamos lá, quarta e última questão, a sociedade empresária 12345SA, concessionária de serviços e transportes, vem descumprindo reiteradamente uma série de obrigações constantes no contrato, relativas à manutenção de seus equipamentos. Em razão disso, ocorreu um trágico, acidente, no qual um dos seus equipamentos se soltou e atingiu o automóvel dirigido por Maria, que trafegava na rodovia próxima, ocasionando o óbito da referida motorista. Maria morreu. Diante da situação hipotética, na qualidade advogada, advogada, responda fundamentadamente aos questionamentos a seguir, letra A. A sociedade 12345SA, no âmbito civil, responde objetivamente pelos danos causados a Maria. Galera, responsabilidade civil do Estado. Eita, eu adoro esse assunto. E a FGV também, né? A FGV está cobrando muito responsabilidade civil do Estado. Agora, na primeira fase, a gente não me recorda se pediu, mas o anterior pediu e o anterior, antes desse, também pediu. A FGV adora responsabilidade civil do Estado. O aluno que achar que esse tema está batido, está errado, está equivocado, tá? Porque a FGV, ela consegue achar ali um jeito de elaborar uma nova pergunta para colocar responsabilidade civil do Estado. E eu adoro, adoro responsabilidade civil do Estado. E você também, por quê? Porque é fácil. É fácil. artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Traz o seguinte, traz a teoria do risco administrativo. Pessoal, o que é que diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Diz assim, pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o causador do dano nos casos de dólar ou culpa. Não é isso que diz o parágrafo 6º do artigo 37 da nossa Constituição Federal? Né? É isso mesmo. Então, ele fala, no âmbito civil, a sociedade responde, ela fala que é concessionária, né? Ela é concessionária de serviço transporte, concessionária de serviço público. Responde objetivamente pelos danos causados à Maria? Poxa, se ela é concessionária prestadora de serviço público, ela se enquadra no parágrafo 6º do artigo 37? Sim. Pessoa jurídica de direito público. A concessionária é pessoa jurídica de direito público? Não. mas ela é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. E se ela é pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, ela responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. você vai responder baseado na teoria do risco administrativo justamente no artigo 37 parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, você coloca apesar de Maria não ser usuária do serviço, a concessionária é pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de modo que responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros na forma do artigo 37 parágrafo 6º da nossa Constituição Federal. Pessoal, se vocês procurarem o número de questões que já caiu sobre responsabilidade civil do Estado, assim, é enorme. Então, assim, ah, Viviane, então não vai cair mais? Não se enganem. Não se enganem. Você não pode ir para a tua prova sem saber responsabilidade civil do Estado. Não pode ir. Por isso que eu trouxe aqui na revisão. Você precisa saber. porque a chance de cair é grande. Beleza? Então, mesmo que Maria não seja usuária daquele serviço de transporte, porque ele fala de serviço de transporte e não foi observada a manutenção, ou seja, a empresa, a concessionária causou um dano a Maria por conta disso. Então, mesmo que ela não seja usuária daquele serviço de transporte, ela, ela, foi causado um dano a ela, um terceiro, um dano a ela. Então, a pessoa jurídica de direito privado responde sim de forma objetiva. Vamos aprofundar mais um pouquinho essa letra A? E o finalzinho do parágrafo sexto fala, assegurar o direito de regresso contra o causador do dano, no caso de dolo ou culpa. Gente, vê, imagina o seguinte, imagina essa questão, o servidor, na verdade, o funcionário da concessionária deixou ali o equipamento espalhado e causou um dano a Maria. Não restam dúvidas de que a responsabilidade entre a concessionária e Maria, no caso, a família de Maria, porque ela morreu, a responsabilidade entre a concessionária e a família de Maria é objetiva. Não tem dúvida nenhuma, ou seja, não vai avaliar se houve dó ou culpa. Pouco importa se houve intenção ou se agiu por negligência e perícia ou imprudência. Pouco importa. Vai observar o quê? Qual é a tríplice da responsabilidade civil do Estado? Qual é? Conduta, nexo e dano. Se da conduta do agente, conduta do agente, causar um dano ao terceiro, ela responde de forma objetiva. Ela quem? Ou a pessoa jurídica é de direito público ou a pessoa jurídica é de direito privado prestadora de serviço público. E quando eu falo responde de forma objetiva, estou dizendo que ele vai indenizar, vai indenizar. essa vítima tá independentemente de Dolo Coupa. Porém, temos aqui um outro cenário. Temos o causador do dano. Imagine que seja José que tenha causado esse dano a Maria. A ação de regresso contra José ela é subjetiva. Ou seja, vai ter que analisar os dois elementos subjetivos. Quais são os elementos subjetivos? Dolo ou culpa? Vai avaliar se José ali, o funcionário causou um dano a Maria por Dolo ou culpa? E pra que vai avaliar isso, Viviane? Porque se José numa responsabilidade subjetiva não tiver agido nem por Dolo e nem por culpa sabe o que vai acontecer com José? Ele não vai ser responsabilizado. Viviane, como assim? Que viagem é essa? Pode ocorrer algo sem culpa e sem Dolo? Sim! Já caiu uma questão nesse sentido também. Imagine a situação. Imagine que José ele era responsável era um servidor responsável pela manutenção dos carros ali daquele órgão. Tribunal de Justiça por exemplo. E aí ele disse olha, os freios desses carros estão com problema. Ele avisou a administração que os freios dos carros estavam com problema. A administração disse não, essa é besteira. E aí ele beleza e saiu ele era motorista e saiu no carro que ele avisou que estava com problema. Só que no meio do caminho ele perdeu ali o controle porque estava assim com problema e acabou batendo no carro de outra pessoa causando um dano nesse carro. Vê, entre a administração pública e aquele dano por exemplo Joana ali que teve o carro dela destruído pelo carro de José. Joana vai ter direito à indenização pelo Estado? Sim. Veja que José ele é funcionário ele é servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco por exemplo. E aí bateu no carro de Joana causou um dano ao carro de Joana. Existe responsabilização entre a administração pública e Joana? Sim. E que tipo de responsabilização a essa responsabilização objetiva Joana só vai precisar comprovar o que? Que houve uma conduta houve uma conduta sim o carro de José bateu nela vai ter que comprovar que não houve excludente de responsabilidade civil caso forçuito força maior cuba exclusiva da vítima e que houve um dano aquela conduta praticada por José causou um dano ao carro de Joana sim pronto está configurada a responsabilidade objetiva do Estado a administração vai ó paga ali a indenização a Joana acabou-se ali a relação entre a administração e Joana acabou-se só que aí sobrou José né a administração vai entrar depois com a ação regressiva contra José e lembra que eu falei essa ação regressiva vai avaliar se José causou aquele dano por dolo ou culpa aí na investigação verificou-se o seguinte verificou-se que José não agiu por dolo ele não teve a intenção de bater no carro de Joana ele não sabia nem quem era Joana ele não tem intenção de bater no carro dela e verificou-se também que José não foi nem negligente nem perito e nem imprudente olha só ele não acelerou com tudo foi a 200 por hora não havia que aceitava somente 60 não não foi imprudente ele não foi imperito ele era motorista ele sabia dirigir e olha só ele não foi negligente porque lembra que ele avisou ele avisou que os carros estavam com problema mesmo assim a administração ó não ligou logo ele não agiu nem por dolo e nem por culpa e agora e agora é que José não será responsabilizado porque José só seria responsabilizado numa responsabilização subjetiva se ele agisse por dolo ou culpa tranquilo gente pode ser que venha dessa forma também na tua prova e você não vai errar para finalizarmos a nossa revisão aqui no nosso tempo vai dar exatamente o tempo que eu queria falar com vocês uma hora de conversa aqui uma hora é o tempo de responder aqui as nossas quatro questões vamos para a letra B a letra B fala qual seria a modalidade de extinção do contrato e concessão cabível em razão do descumprimento das obrigações pela sociedade 1, 2, 3, 4, 5 olha falou em responsabilidade falou também em concessão nós já vimos a lei das concessões do serviço de concessão permissão e aí gente olha a empresa ela agiu a concessionária ela deixou de fazer a manutenção deixou de fazer a manutenção ali dos equipamentos e por conta dessa falta de manutenção acabou soltando uma parte ali da do equipamento e causou um dano a Maria se ela deixou se essa concessionária de serviço público deixou de fazer ali a manutenção você concorda comigo que ela deixou que ela descumpriu a obrigação de manter tudo em ordem se ela descumpriu a sua obrigação pessoal de manter tudo em ordem ela ocorreu a inexecução do contrato e se ocorreu a inexecução do contrato isso é causa de que gente de caducidade caducidade é quando a concessionária ela não cumpre o contrato integralmente houve a inexecução do contrato total parcial ela deixou de fazer a manutenção ali foi de forma parcial então olha só o descumprimento da obrigação de manter os equipamentos em ordem corresponde a inexecução do contrato de modo que a modalidade de extinção do contrato de concessão cabível na hipótese é a caducidade conforme o artigo 38 da própria lei de concessão e permissão que é a lei 898795 olha só o que diz o artigo 38 a inexecução total parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais respeitadas as disposições deste artigo e as normas convencionadas entre as partes olha só o parágrafo primeiro a caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando inciso 1 quando o serviço estivesse sendo prestado de forma inadequada ou deficiente tendo com base as normas critérios indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço aqui ó o serviço ele foi sim deficiente né o serviço ele foi deficiente por quê por quê por quê porque deixou de fazer ali a manutenção e acabou ocasionando que o aparelho né o imagine que fosse empresa de ônibus a concessionária de serviço de transporte urbano e deixou de fazer a manutenção nos ônibus e acabou caindo ali uma parte da da janela em cima de um transeunte né que estava ali passando então deixou de fazer a manutenção e acabou causando um dano tá a um terceiro então está configurada a responsabilidade do estado e nessa questão a questão de responsabilidade do estado e de serviço público né mais precisamente falando sobre o contrato de concessão e permissão de serviço público beleza galera como eu falei aqui é uma revisão não me aprofundei tanto tá nas questões porque é pra ser uma revisão de forma bem objetiva tá nas nossas aulas de segunda fase você vê isso de forma bem mastigada né são muitas aulas de direito material e são muitas aulas de questões também para a segunda fase então ó nas nossas aulas você vai estar preparadíssimo preparadíssima para responder a tua segunda fase beleza uma alegria tá com vocês já sabe qualquer dúvida manda lá pro meu instagram prof.vivianedalgada ou para o e-mail prof.vivianedalgada arroba gmail.com que vai ser uma alegria então ó me segue lá no instagram segue aqui os 221 e até a próxima tchau